Tudo que sai pra fora, vai embora. Você imagina um filho pródigo que os irmãos ficam em casa e o pródigo apoge. Agora puxa no pente. Agora, fé e coragem e tira os fiapos. Não, tesoura cheia. Vira ela ao contrário, pra baixo, ao contrário. Vai ali naquele tufo do pica-pau, faz scalp. Vai, abaixa, abaixa mais, abaixa mais. Abaixa mais, abaixa mais. Isso. Ó, não quero essa ponta de tesoura balançando. Quero a parada. Parada. Fundo da tesoura. Ponta de tesoura parada. Cortou quase nada, né? Cortou. Aí tem a jugo de leão aí, pode tirar. Essa aí corta, não é quando tem um sujeito. Né? Aí, corta assim. Corta assim. É, cuidado com esse degrau. Sobe mais um pouco. Aí, ó. Sobeu só um pedaço do pica-pau. Aí, jogou no pica-pau. É, tem essa ponta aí. É, bem aqui, ó. Bem pra frente, mais um pouco. É isso. Eu vou chegar perto, acorda. Ele acorda. Arrumar. Deita, amor. Dessa maneira que eu te passei, dá pra fazer uma surpresa. Tá? O dono chegou. Vai. E agora? E agora? E agora? E agora? Volta. Aí. Vai, tudo. Vai, vai rápido. Vai que ele tá lá na recepção falando do São Paulo. Agora você vai nessas pontinhas que tá aí já. Tira de uma vez. Abaixa a mão, vira a mão. Dedinho pra fora. Ao contrário. Isso. Vai, faz um scalping em cima. Aqui? É. Eu esperei que parece, ó. Aqui tá fora do meu pé. Penteia pra trás de novo. Não tá olhando. Já apagou, já. Dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha aqui. Tem uma coisa aqui pra cima. Tantinho. Agora só vai pentear e tirar no ponto. Eita, quase que tem o celular, meu amor. Até a próxima. Tá. 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 Obrigado.